Abertura Altem suas posições Você vai pagar por isso Precisa de cobertura aqui Agora você é meu! Agora você é raro, que é uma puta! Você é meu! Agora você! Max! Max! Sim, está seguro, vamos lá! Eu preciso ir para a sala de servo, vamos lá! Por que não posso ficar aqui com você, debaixo da mesa? Vamos lá, vamos lá! Ok, eu estou comendo! Vamos lá! O real de segurança de guarda foi derrotado, pagado ou pagado, que deixou-nos. Não foi uma fantástica, confortável, que eles estavam se assistindo a Fabiana de longe. Por que não, eles foram mais interessados em supostas infidelidades do que os fãs hermão para um descanso. Ei, Max! Come para mim! Victor's office had second son written all over it. Half the size of Rodrigo's and a tenth is fancy. Marcelo's must have been a box in the basement. One of the perks of working for Fabricas Bronco. This code should get us into the boardroom. Okay. Glad to see the security system is keeping the right people out. Oh, shit! What the hell? We have to get out of here! Are we dead? No such luck. We gotta go. It's through here! It was a lot shinier than a favela, and rent would be easier to collect. Maybe Bronco would take pity on all the poor bastards who got evicted. I just had to keep him alive to find out. Over here, Max! I'd woken up with a headache, and it was only getting worse. The server room is just past those cubicles. These clowns were the same guns for hire who jumped our exchange at the stadium. Cracha-Predo, the Black Badge, right-wing paramilitary chumps protecting whoever paid the most. I guess that made them more like me than I cared to admit. Were they just looking for another payday, or did their business with the Broncos run deeper? I go here and you go there. It's too late! It's true! The enemy's here! The enemy! The enemy! It was me! It's a dirty bastard! You are well? E aí Galera, avança Fica a proteção E aí Toma, piada Eu vou por aqui e você vai por ali Demorou Silêncio 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 Isso me disse que esses caras não tinham segurança de segurança. Não, 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 não. Por que eu preciso da batida? Acaba de fudina! Supa! Acaba de fudina! Continua atirando! Atacar! Atirem! 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 Vai, 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 vai! Atirem! Atirem! AAAAAAAA! Lá, queira queira! Uh! We have got to get out of here! O que é isso? 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 24hudade Hmm graduation shots of Rodrigo, Victor, and Marcelo Educated and rich kid finishing schools all over Europe— No wonder they have the common touch A pobre chica estava morta, shot through the head by some hero fighting the rich one lonely secretary at a time. A pobre chica estava morta, Isso! Ah, porra! Ah, porra! Ah, porra! Ah! 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 Ah, porra! Ah! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Alguns dos caras que tentaram me matariam uma ideia. Eu sempre amava o Steak, mas não tanto que eu queria ser um. Eu sempre amava o Seguim do Sônia. Então, eu sempre amava o Seguim do Sônia. Minha próxima viação seria um bom tiro com uma ponte de fogo para uma segurança de segurança. Foi bom que ninguém me saia para uma mudança, mas eu ia me dar um golpe na cabeça de um rosto em uma espada em um dia de semana. Alguém na frente ficou muito ruim. Se ele não morreu antes de eu chegar, eu posso ter algumas respostas. Ei, por que? Por que Rodrigo Bronco? Por que... o que? Por que você veio para matar Rodrigo Bronco? Ele veio para matar você. Porque o que você fez para nós, você fez tantos de nós. Por que por que esse maldito tinha para mentir? Ele estaria morto de choque ou perder o sangue por meio de uma hora, mesmo se eu não deixasse ele lá para cair. Onde está Fabiana? O que? Fabiana Bronco, onde ela está? Teco Mundo Sombra tem ela... Up the hill. Up the hill. Then it was up the hill for me, I guess, where the gang held sway. I had to try to figure out who was using these angry paramilitary clowns as some kind of front to kill Rodrigo. I was a mess. Rodrigo Bronco was dead. Fabiana was held hostage. I had no idea who was behind any of this. I felt like a fool. I was a sweaty, gray-haired mess. This place... This place... Well... This place was gonna kill me, too. I could see that now. I decided that I was gonna die sober, not drunk. At least then I would see who shot me. It was time to take back control from whoever was out to get me. And if I didn't flush them out, at least my midlife crisis would confuse them enough so they did something stupid. It was the only hope I had. I knew I wasn't thinking straight. I'd been drinking and popping painkillers for years. I had a liver like a French goose and skin like red leather. Well... It wasn't perfect. In fact, it wasn't much good at all. But it was gonna have to do. At least I was facing in the right direction. that. Alo... Hello Victor. Max? Max? Dude, he- you're alive? Course I'm live. Nós não sabíamos isso. Nós perdemos, Max. O meu irmão era tudo para nós. Eu entendo. Escute, eu me desculpe sobre a sua perdão. A dois de vocês. Rodrigo era um bom homem. Eu o errei. Mas eu estava tecido. O que aconteceu, Max? Eu não sei. Alguns caras do crush do Prado vinham ao bairro. Então, enquanto eu e a guarda de segurança estavam lidando com eles, um assassin, deve ter vindo e executado seu irmão. Pelo menos, é assim que eu acho que aconteceu. Você matou ele, Poha. Você matou meu irmão. O que você está falando? Eu entendo que você está confiado, mas por favor, por que eu faria isso? Para ganhar seu dinheiro, para pegar seu dinheiro. Como eu vou ganhar seu dinheiro, Marcelo? Por favor, pense. Eu peguei meu ass para a sua família. Eu salvou sua vida duas vezes. Ou mais. Agora eu vou pegar a Fabiana. Onde está ela? Onde está Fabiana? Ela está em um lugar chamado Nova Esperança. Como você conhece isso, Max? Um dos caras do Prado me disse antes que ele morreu. Por favor, trai sua irmã e irmã e irmã para nós, Max. A nossa família está sendo tornada. Então, eu acho que eu estava finalmente chegando e experimentando o outro lado de São Paulo. A coisa que as pessoas tentam ignorar. A lembrança de lembrança que tentam obliterar com coquetéis e helicópteros e partidas e Lines a-blow, like rich fool, the world over. Eu estava um dia fora da salsa, pela primeira vez em anos, E eu sabia que eu estava do a hangover sent direct from Mother Nature. Eu não tinha ideia de onde eu estava indo. Então, eu decidi ir para a partida da rua que parecia que estava morrendo. Ou seja, algum outro fã que chegou lá antes de mim e agora estava sendo sacrificado. Eu tive melhores ideias, mas também tive melhores ideias. Como aceitar esse trabalho no primeiro lugar. É o mundo se acabando, que foda assim. A vida que o céu está ruim. E aí, gringo? Você perdeu, garoto. Eu me amarro nos estates. Você precisa de ajuda, senhor? Você fala inglês? Aham, eu falo sim, sem problema. Eu preciso saber se você já viu essa garota, Fabiana. Vem aqui por um segundo, olha com ela. Eu conheço muitas garotas, sexy. Vamos, vamos. Aqui. Onde você está indo? Espera um minuto. Você está lá? É isso. Jesus. Aqui, vamos. Pelo menos eu encontrei uma guia de tour. Vai explodir. Vai ser irado. Ele morreu.